Dois indivíduos, um de 21 anos e outro de 26 anos, foram presos pela polícia civil após as prisões preventivas terem sido decretadas pelo juiz Paulo Afonso Vieira Gomes da Primeira Vara Criminal de Caxias. Eles respondem por um latrocínio ocorrido no bairro Luísa Queiroz no dia 1º de setembro de 2020 após tomarem de assalto de uma pessoa identificada como Evandro Gomes da Silva de 20 anos um aparelho de telefonia celular. O jovem estava sentado na calçada de uma igreja, quando foi assaltado, levaram o celular e não satisfeitos em subtrair o bem dele, ainda efetuaram um disparo que foi fatal. As investigações ainda estão em andamento e o inquérito ainda será finalizado mas o conjunto probatório permitiu a prisão preventiva dos dois acusados. A polícia já conseguiu recuperar um celular da vítima, um tablet, que estava com a sogra de um dos presos, a arma do crime, munições e duas motocicletas usadas no crime. A dupla também é suspeita de ter assassinado um usuário de drogas por engano, imaginando ser ele autor de um arrombamento à residência de um dos presos. Um dos presos confessou o latrocínio e admitiu outros assaltos que estão sendo investigados pela polícia. E essa dupla ainda é suspeita de um homicídio, onde um deles teve a casa furtada e esse suspeito de ter furtado a casa dele é um usuário de drogas e ele foi lá à busca do indivíduo, não encontrando, executou outro. Então, ele é suspeito desse crime, é um outro inquérito que nós estamos trabalhando aqui, e essa dupla vinha fazendo vários assaltos na cidade, sempre com uso de arma e uso de violência, fazendo disparos desnecessários. Então, esse inquérito vai ser encaminhado ao Poder Judiciário na próxima semana. Repito, está muito bem basado, tanto que a Justiça concedeu as prisões preventivas dos dois, nós vamos encaminhar com as provas já arrebanhadas e tenho certeza que, isso vai culminar numa sentença condenatória.